Música Olá amigos do Sindijus, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa realizou audiência pública nesta quarta-feira dia 25 de março para debater a possibilidade de concessão de aposentadoria especial para o oficial de justiça Na reunião, entre outras propostas, foram analisados projetos de lei e tramitação na casa que tratam da concessão desse benefício à categoria Várias entidades estiveram presentes, entre elas o Sindijus. Acompanhe a reportagem No cumprimento das diligências dos oficiais de justiça, se depararam com uma série de conflitos problemas de ordem social, econômica, situações de relacionamentos individuais não resolvidos Por esse motivo, o Dia Nacional de Lutas dos Oficiais de Justiça contou com uma programação intensa Esse evento foi programado junto à Pós-Rebra, que é a Federação dos Oficiais de Justiça do Estado Onde teve uma audiência pública no Senado para tratar da aposentadoria especial do oficial de justiça Foi muito concorrido, foi muito boa O nosso advogado, Rui de Cacel, falou sobre a parte jurídica e as ações que ele já teve De sucesso que está tendo junto com o mandato de junção no STF E teve também a presença de vários deputados e senadores Nós defendemos, sabemos da importância dos oficiais de justiça Expressamos para eles também o trabalho que nós estamos fazendo agora Na comissão interdisciplinar junto aos tribunais superiores e mais do PJ Onde nós temos definido todas as questões Principalmente agora a criação do cargo social de justiça E quisemos, nesse momento aqui, também colocar todo esse apoio A nossa solidariedade para que eles possam entender Que conta com o apoio do Sindicato, da Senajus nesse processo Acho que esse era um dia, tem um grande número quando tem servidores de todos os estados Tanto da área estadual como da área federal Que reúne para que possam fazer uma luta em conjunto E vocês acompanharam mais uma edição da TV Sindicato Até a próxima E aí E aí E aí Tchau, tchau.